Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário, com o meu João Francisco e com a minha esposa E a Angela Galera, nós estamos aqui na nossa cozinha de novo, nós vamos fazer um bolo, ela vai fazer um bolo na verdade Olha de morango Nós já fizemos uns vídeos aqui, conzeando, a galera está gostando demais do vídeo Nos comentários aí, pediu para a gente estar fazendo mais vídeos aqui na cozinha com outros recebos Então por isso vamos ficar fazendo esse bolo aqui hoje Espero que vocês gostem, continua dando like, continua aí nos seus comentários Compartilha no vídeo Para que a gente possa estar fazendo mais vídeos de acordo com os seus comentários É, o que vocês pediram que estiver ao nosso alcance, que eu souber fazer, eu vou fazer Então vamos lá começar a fazer o bolo, né? Gente, aqui está os ingredientes, né? Que aqui eu vou colocar 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 xícara de toddy 1 colher de fermento em pó Aqui, gente, eu coloquei nos 2 copos o leite Que vai dar 500 ml de leite 3 colheres de manteiga E 2 xícaras e 2 xícaras e meia de trigo Tá? Mas quem quiser que tiver essência de baunilha também colocar, é bom, mas eu não tenho Então vamos lá Ó, vou colocar aqui os 3 ovos Tá? E o açúcar 1 xícara de açúcar Aí eu vou bater Esse açúcar aqui Gente, vou colocar, aproveitar logo aqui, enquanto eu batendo Vou colocar aqui a manteiga Né? Aqui é 3 colheres de manteiga Aí deixa eu bater mais aqui direitinho Agora, gente, eu vou colocar aqui o trigo É bom dar uma peneiradinha É bom dar uma peneirada antes Dar uma peneirada E vai mexendo Aí vem aqui de novo Joga o restante Então, gente, já coloquei aqui os ingredientes Vocês viram Né? Agora Vou colocar o leite aqui, ó Aos pouquinho E mexendo Ó, gente, vai ficar nessa textura aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou colocar Uma tampinha de pó royal Que equivale a uma colher Igual eu falei pra vocês Gente, não repara não, tá? Porque quando a gente vai colocando pó royal Ele ficaria na mão da gente É assim mesmo, né? Fica bolo Vambora Só que agora, gente Vocês tem que mexer com delicadeza, tá? Não é fazer mexer igual Tudo adoidado, não Só pra dar aquela mexida Pro fermento dissolver aqui no bolo Olha aí, gente Agora eu já mexi aqui E ficou assim Agora, gente A minha forma aqui já estava untada Que eu untei Tá? Já deixei ela untada aqui E agora eu vou jogar ela aqui dentro Bom? E meu forno já está Esquentando A 180 graus Eu vou deixar esse bolo aqui Mais ou menos uns 40 ou 45 minutos Depende de cada forno, né? Meu forno raça rapidinho Dependendo Ele raça mais ou menos uns 30 ou 45 minutos Gente, vamos raspar, né? Porque não pode, não Não pode deixar sobrada, não Não pode estar caro Né, meu bem? Tá mesmo Claro Vou raspar até a última gota Hum Gente, aí vai ficar assim Agora eu vou colocar pra assar Tá? Vou levar pra assar E vamos deixar aqui ele agora Até vale que ele estiver bom Aí depois a gente volta Pra fazer Ah não, gente Eu tenho que fazer o recheio Olha que loucura Agora vamos fazer o recheio, né? Eita mulher Gente, aqui A gente agora vai fazer o recheio Né? O recheio de morango E aqui tá os ingredientes, né? Que é a manteiga Eu vou colocar uma colher Meia colher de manteiga O leite condensado Uma caixinha de creme de leite E o morango Tá? Então vamos Gente, olha só E vai deixando o seu like aí, tá? Divulgando pras outras pessoas Se vocês gostaram E eu quero agradecer, né? Quem tá assistindo O vídeo, né? Eu e de João Meu esposo Né? Agradecer pelos likes aí Entendeu? Pelas Pelas Os pedidos que vocês fazem Que a gente Pra gente fazer E continuar assistindo Tá bom? Aí aqui, gente Eu vou colocar agora Uma caixinha de creme de leite E uma colherzinha Só um pouquinho só Pra não ter que Garra de leite Tá bom? Agora eu vou Mexer isso aqui Primeiro Então, gente Vou colocar aqui, ó Uma colher de De maisena Meu pai eterno Tô fazendo um negócio Que tô perdido Tô perdidinha Então, gente Vou mexer aqui Antes de colocar no fogo Senão pode embolar, né? Aí, gente Ó Aqui tá o O recheio, né? Agora eu vou aqui mexer Meu fogo já tá ligado Né? Vou mexer até que ele dá Aquela engrossadinha Tá? Pra ele ficar mexendo Mexendo Quando eu ver que tá no ponto Eu desligo Isso é Espera esfriar um pouquinho Depois eu coloco o morango, tá? Enquanto isso O bolo tá ali assim Gente, ó Ele começou a dar Engrossada Tá vendo? Ela vai ficar assim, gente Ó Aí, galera O bolo já assou O recheio já tá ali pronto Já pra adiantar Já tá aqui cortado E agora é a hora que ela vai Fazer o acabamento Vai terminar aí E, ó, galera Tá um cheiro aqui nessa cozinha Você não sabe o quanto Tá tão gostoso, ó E continua dando seu like aí Chegando agora no canal Se inscreva pra ajudar a gente Pra ter aí Mais dos 10 mil Dê sugestões de vídeo Comenta Compartilhe E vamos lá Rechear o bolo, né? Que eu já tô com vontade de comer Gente, ó Aqui tá o recheio Olha só, gente Que delícia, ó A vontade nem de colocar no recheio Não, a vontade de comer Tá vontade de comer Agora eu vou rechear aqui Tá, o bolo Que delícia, gente Esse bolo Tá agora a boca, né, Vem? Tá, tá muito gostoso Tá, tá cheiroso demais aqui Ó, eu vou rechear com força mesmo Pra ficar gostoso Vamos colocar a meta de um like Nesse bolo Pra gente fazer Outro vídeo Uns Miquinhas like, né? A meta desse bolo Aí, gente, ó Tá vendo que eu tô fazendo aqui Recheando Né? Deixar ele bem recheadinho Espalhar bem aqui Os morangos Agora Eu vou fazer o quê? Umas técnicas aqui Pra me colocar aquele Esse bolo aqui em cima Porque tá complicado Porque eu não tenho vazia de colocar bolo, né? Espero que saia certo Não Não quebra o meu bolo Ô, meu pai Deixa o meu bolo quebrar, não Vai rapidinho Vai, vai que dá certo Gente, coloquei aqui Deu uma quebradinha aqui Bem Um pouquinho, mas tá bom Né? Aí, gente Olha só Que delícia Ficou o bolo Gente, aqui eu fiz uma calda Pra me jogar por cima do bolo Tá? Uma caldinha extra aqui Aí eu vou tá Colocando aqui por cima Aqui agora Pra tá fazendo esse recheio Né? Vamos lá Como é que ele vai sair Não fiz muito, não Então, gente Essa aqui é a nossa Calda Aqui, galera Esse aqui é o nosso bolo É só pra gente mesmo, entendeu? Tipo assim Não sobrou não Um moranguinho Pra colocar aqui por cima Tadinho Porque eu coloquei tudo no No recheio Gente, é Eu coloquei tudo no recheio Esqueci de deixar Pra colocar aqui em cima Pra enfeitar Ah, mas é só pra nós mesmos É pra gente comer Mas vocês viram como é que ficou, né? Ficou uma delícia Eu tenho certeza Que vocês aí em casa Vão gostar também Mas enquanto vocês fazerem Gente, deixa morango A mais um pouquinho Pra sobrar Não faz igual eu não Pra enfeitar um pouquinho Aqui em cima Pra enfeitar um pouquinho Sabe? Pra ficar bonitinho E aí Vocês se deliciam No bolo Então agora corta um pedacinho Pra mim Pra experimentar Tandercat Tandercat Agora é a parte melhor, né? Cortar o pedaço Pra nós experimentar Ok, gente Aqui tá o bolo, ó Tá fofinho o bolo, ó Ó Hum Tá uma delícia, hein? Ó Aí aqui Vocês cortam aqui, ó Tem um bolo Um moranguinho aqui, ó Que delícia Hum Muito gostoso, meu bem E esse pedação aqui é meu Isso aí, galera Aqui, ó O nosso bolo Que ela fez aí, ó Um bolo de chocolate Com recheio de morango Cresco Ficou muito saboroso Muito fácil de fazer E eu vou deixar os ingredientes Aí na descrição do vídeo Se você estiver gostando do vídeo Não esqueça aí Dos seus comentários Deixar o like E se inscrever no canal Então, ficando por aqui Esperando vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Fica com Deus